Agora para os meninos, hein? Os meninos agora aqui nós vamos mostrar como é que se faz a barba aí na área de acampamento, no meio do mato. Tá vendo esse material que tá aqui, ó? Ele tá aqui, não é à toa. Então olha só, vamos nesse outro, vem mais pra cá. Vamos nesse aqui, ó. Olha só, tem o espelhinho, tá vendo o espelhinho aqui? O espelhinho. Tem o negócio pra fazer a barba, ó, tá vendo aqui? Então os garotos, ó, o soldado, né? No caso o soldado, ele vem, escova o dente e vai fazer a barba. Tem que fazer a barba todos os dias aqui no quartel. Todo dia tem que fazer. Cadê os meninos? Vem um em cada local desse aqui. Simula que tá fazendo a barba aí, olhando lá, ó. Olha lá, simula, tá vendo ali, ó? Olha lá o outro lá. E é no barro mesmo, ó. E aí, guerreiro? Como é que tá? Tá tudo bem, é? É desse jeito, todo dia de manhã, levanta, a primeira coisa que faz é fazer a barba e a higiene pessoal. É entendido? Sim, senhor. Tá fraco. É entendido? Sim, senhor. Muito bom, agora vamos para a barraca com o ar-condicionado, vamos lá. Amém! Aquecedor!